Nós estamos na festa nacional do Carneiro no Buraco e para o programa Radar da Notícia do Canal 10 de Maringá Dr. Jacoboz, Dr. Nilson, uma história de sucesso Dr. Jacoboz em Maringá, Dr. Nilson e Nova Esperança Dr. Jacoboz, Sarandi, Dr. Nilson e Nova Esperança Se uniram em Maringá e o sucesso foi para a segurança pública Dr. Nilson, hoje delegado-chefe de Cianorte, né doutor? Sim, com muita honra delegado-chefe de Cianorte E muito mais honra ainda de trabalhar na subdivisão na qual o Jacoboz é o delegado-chefe Isso é muito bom porque é uma continuidade do trabalho que a gente fazia lá atrás E hoje nós estamos fazendo aqui na 16ª Subdivisão de Camorão Dr. Jacoboz e Dr. Nilson, uma dupla que começou junto e continua dando certo juntos Na verdade o Dr. Nilson, como sempre, muito humilde Porque na verdade eu aprendi a trabalhar com ele Ele que me ensinou os primeiros passos na polícia Quando eu entrei como escrivão em 1986, 87 E aprendi com ele, né, a lida policial E a escola acho que foi boa, né Porque depois nós nos unimos, trabalhamos juntos em Maringá Ele como adjunto, eu como operacional E efetivamente agora nós damos continuidade nesse trabalho aqui na subdivisão de Camorão Para nós hoje é um contentamento, uma alegria estarmos recebendo essas viaturas novas do governador Que fez a entrega através da Secretaria de Segurança E para que nós possamos prestar um melhor trabalho a toda a comunidade Agora são viaturas de qualidade, né Dr. Nilson? Sim, viatura de qualidade, viatura realmente excelente para o trabalho policial Cianorte também está recebendo o Amaroque É um trabalho que vai ser realizado através de operações policiais sendo engadeado em Cianorte E como disse para você, é um trabalho dando continuidade É o trabalho que eu fazia em Maringá Fazendo aqui na região de Campo Morão Que é a 16ª subdivisão Combatendo o crime, como eu disse para você Com a redução também do índice de homicídio em 50% na cidade de Cianorte Redução de 50% também dos roubos em Cianorte Então o índice de criminalidade realmente em Cianorte, graças a Deus Uma cidade com 80 mil habitantes está a contento E aí E aí